O PSE, Programa Saúde na Escola, que nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação e nós temos atividades a realizar juntamente com a educação durante o ano. E hoje, nessa data, nós viemos aqui na Escola José David, conhecida como Escola da Vila Morena, a estar conversando com as crianças sobre alimentação saudável, a profissional Reila veio aqui, sobre a importância da atividade física, o professor de educação física Mário também veio aqui e nós entregamos panfletos também sobre o Covid, que ainda não foi totalmente esquecido, nós precisamos ainda nos cuidar contra essa doença que matou milhões de pessoas. Nós estamos felizes, satisfeitos com a colaboração das crianças, é muito bom falar com as crianças porque a gente percebe que eles entendem realmente com o coração, não entra só no ouvido e vai embora. eles levam para o coração e a gente quer que isso chegue lá na casa, para falar com a mãe, para falar com o pai, para falar com o irmãozinho e que eles carreguem isso para todo sempre. E justamente isso, é uma escada, então eles recebem aqui, levam para casa e automaticamente forçam os pais a mudar algum tipo de hábito, apresenta a eles hábitos novos, né Alessandra? Exatamente, porque é mais fácil com as crianças do que com o adulto que já está com a mentalidade formada, que tem uma outra cultura formada já e nós pais, eu também sou mãe, nós devemos escutar os nossos filhos também e às vezes mudar os nossos hábitos por causa dos nossos filhos, pensando exatamente na saúde deles. Bom, e para a gente fechar, mais uma vez eu gostaria que você pontuasse a participação da criançada, a gente acompanhou um pouco aqui da palestra, viu que de fato eles interagem bastante com o que está sendo proposto, né Alessandra? Isso, foi muito dinâmico, as crianças fizeram perguntas para a Reila, fizeram perguntas para o Mário, dançaram junto com o Mário, fizeram atividade esportiva, eles entenderam que os movimentos também são atividade esportiva. Isso foi super importante, a participação foi 100%, nota 10.